Fala galera do Fernando Vlog SC, o melhor do mundo automotivo é aqui hoje, mais um mega vídeo, mais um mega review, todos os detalhes dessa linda Nissan Frontier 2011 4x4 diesel, detalhe, câmbio, manual, você vai conhecer todos os detalhes dessa nave, desse super carro, agora comigo, aqui no Fernando Vlog SC, não esqueça, se inscreva no canal, dá o seu like, deixa o seu comentário, compartilha com os amigos e vem conferir mais um super review dessa linda Nissan, Nissan Frontier, Nissan Frontier, detalhe gente, esse modelo aqui, o diferencial dela, qual é? Câmbio de 6 marchas 4x4 versão LE, carro realmente muito bonito, sempre achei um carro robusto comparado às concorrentes e essa versão aqui está bem equipada, está bem bonita, está bem legal, vou trazer todos os detalhes desse carro a partir de agora aqui no canal, então vem conferir comigo. Começando, começando, a gente tem aqui vários detalhes cromados, como esse retrovisor, o retrovisor cromado, temos também aqui a parte da grade também cromado, tem vários cromados em todo o carro. Galera, aqui na parte da frente, a gente tem um conjunto ótico, muito legal, farol, bem bonito, bem legal, temos aqui farolzinho de milha também, essa parte preta aqui, que dá um detalhezinho bem bacana, a grade aqui da Nissan bem robusta, dá uma espiada na robustez, o tamanho da nave. Carro é grande, carro é grande, carro é gigante, carro é enorme, está montado aqui no pneuzinho 265-7516, aliás, esse pneu que eu quero colocar na S10, na minha S10 que eu quero colocar, não essa marca aqui, mas esse modelo de pneu que fica bruta demais, o problema é fazer servir, tem que dar uma levantadinha. Lembrando que aqui temos freio a disco na parte da frente, dá uma espiada aqui na parte de suspensão, aqui atrás também, galera, dá uma espiadinha, esse carro utiliza o fecho de mola, que torna a suspensão bem mais robusta. Esse carro aqui já vem com estribo, um estribo bacana, combinou com ela, ficou legal, olhando aqui na parte de trás, adesivinho 4x4, temos uma bela lanterna, uma lanterna, gente, olha o tamanho do trem, fora e fora do carro, aqui também, olha só, todo cromo que reveste toda essa parte aqui do carro, fora e fora, para choque, todo cromado, tem essa borracha aqui, lanterna, 6 marchas manual, versão LE, símbolo da Nissan, frontier bonitão. Então, vamos dar uma olhada aqui, pesada demais a tampa, galera, aqui tem capacidade, capacidade aqui de mil litros, mais de mil litros aqui, nessa baita dessa caçamba. Lá atrás, símbolo Nissan, caçamba está bonito, está bem cuidado, está legal, é um carro que já está com mais de 170 mil quilômetros, mas pensa, pensa numa tampa pesadinha. Galera, o carro, pode ver, está um pouquinho até sujo, mas peguei ele limpinho, só que está chovendo aqui e eu não queria perder a oportunidade de gravar esse carro. Vamos lá, dando mais piada, mostrando aqui em cima também, tem essa rack aqui bem legal, frontier, bacana essa rack aqui também, luz de freio, bem bacana. O vidro aqui, ele é interiço, fora e fora, não tem janelinha, nada. Só que eu gostei porque tem esse detalhezinho aqui, tem o desembaçador, bacana. Aqui na porta, gente, é um carro que você vê que ele tem bastante marcas, mas é um carro que é usado para trabalhar, né? Essa é a proposta do carro, a ideia do carro, carro totalmente funcional. Caminhonete é para isso, gente, é para passear também, mas foi feito para trabalhar, para levar carga. Ainda mais olha o tamanho da caçamba aqui, foi feita para levar carga. Aqui nós temos plástico por tudo, né? Toda plástica, toda funcional. Aqui também tudo é plástico, não tem nenhum emborrachado, nada. Aqui temos lata bem evidente. Entrando aqui, temos uma soleirinha bacaninha, que também tem toda uma proteção para entrar. Essa unidade aqui tem bancos em couro, bancos em couro. Bem legal. Aqui, encosto de cabeça só para dois ocupantes. Temos o cinto no meio também. O cinto, ele é abdominal. Vamos entrar aqui no carro, olha bacana. Já tem esse puxador aqui, já achei bem interessante esse puxador. Facilita, né? Botou o pezão aqui, pegou aqui, subiu na nave. Lá na frente está regulada para mim, galera. Dá uma espiada aqui, olha. Dá uma espiada aqui. Mais ou menos. Um palmo e dá-lhe dedo aqui, vai bastante coisa. Bem espaçosa, bem confortável. Você fica alto aqui atrás, tem uma boa visão da parte à frente. Olha que bacana. Uma boa visão da parte à frente. Temos aqui alça PQP para todo mundo, galera. Alça PQP para todo mundo. Fora alça PQP ainda, tem o puxador aqui, tem o puxador lá, tem o puxador na frente. Onde segurar, galera? Não tem problema, não. Temos aqui um porta-revistas para todo mundo. Aqui também. Olha que detalhezinho legal. Não tem saída de ar, não tem nenhum detalhezinho, né? Tomada, muito menos. Só que, olha que bacana. Isso aqui eu achei demais. Olha que acessório legal. Botar a geladinha, botar um refrigerante aqui. Usou, guardou, rebateu. Maravilha. Enconso de braço nós temos aqui. Plástico duro também, mas está bem legal. O túnel, gente. Por ser uma 4x4, olha só. Túnel é plano. Túnel plano dela. O que facilita que vá três ocupantes aqui atrás com muito conforto. Uma caminete, olha, bem confortável mesmo. Gostei. Achei bem. Aqui, puxando a fivelinha. Já abriu aqui. Temos ali o macaco. Bem legal. Aqui atrás tem a luz, mas está... Essa partezinha aqui está faltando essa pecinha. Vamos lá. Vamos seguir para a parte da frente da caminete ali. E as portinhas aqui fecham muito bem. Parece porta de geladeira. A parte da frente aqui também. Olha só. Aqui nós temos aqui o porta-garrafas, porta-revistas. Aqui sim, na parte da frente a gente tem um corinho aqui. Tem um toquezinho macio. Aqui também tem um detalhezinho. Mas o resto também tudo plástico duro. Tudo funcional. Detalhe interessante dessa peça aqui também. Tem um revestimento, um plástico. O resto é tudo lata. Aqui também temos uma soleirinha. Essa parte do plástico aqui que protege. Regulagem. Aqui, se não me engano, acho que é do banco. Manual do banco. Aqui também todas as regulagens são manuais. Entrando no carro. O visual interno é um visual... Posso dizer um pouco espartano. Mas que nem eu sempre comento. É a proposta. Caminhonete é isso aqui. O caminhonete é isso aqui. Não espere um acabamento muito primoroso. Somente esses modelos mais novos. Vão trazer um modelo um pouquinho mais primoroso. Temos aqui a chave do carro. Controle. Chavezinha aqui da Nissan. Bonitinha a chave. Deixa eu botar aqui na ignição. Muito bem. Começando aqui mostrando os detalhes. Mais para vocês... Temos aqui o porta-luvas. Um espacinho bacana. Sem iluminação nada. Só que aqui em cima também tem. Olha que bacana. Aqui também tem um bom espacinho para você guardar mais algum detalhe. Esse carro é um carro bem seguro. Tem airbag. Temos airbag bem bacana. Aqui em cima temos o espelhinho. Olha só que legal. Cuidado deles. Vocês aqui já temos o espelhinho e também com luz. Só que aqui nesse lado aqui não está funcionando. Mas temos luz aqui. Aqui também nós temos. Ó. Bacana a luz aqui. Temos aqui também um porta-óculos. Maravilha. E aqui, galera, tem também. Aqui você vê que está funcionando. Ó. Espelhinho com luz. Parabéns, Nissan. Aqui em cima é um tecido um pouquinho áspero, né? Mas é de caminhonete. Então está tudo certo. Deixa eu mostrar. Temos aqui o rádio. Um rádio original com uma entradinha auxiliar. Tem uma qualidade legal de som. Painel num... No aspecto geral, um painel bonito. Plástico duro por tudo. Né? Maravilha. Caminhonete. Está tudo certo. Aqui temos os comandos, o ar-condicionado. Todos manuais. Tudo manual. Maravilha. Aqui temos o seletor de tração. Olha que interessante. Câmbio aqui de seis marchas. Seletor de tração no botãozinho. 4x2, 4x4, 4x4 com reduzida. Muito bem. Temos aqui tomadinha. Um acendador de cigarros também. Aqui um espaço para levar algum detalhezinho. Aliás, o espaço tem bastante porta-objeto. Gostei. O acendedor para você guardar as botuquinhas de cigarro, né? Na época tinha. Aqui também dois porta-copos. O espaço aqui, ó. Nossa, olha o tamanho disso aqui. Enorme o espaço para você guardar aqui alguns objetos. E, claro, apoiar o braço que nem o Marajá. Pagar de patrão, pagar de reizão. E top. Aí está demais, né? Freio de mão. Opa, freio de mão aqui, ó. Freio de mão. Não é freio de pé. Meu, isso aqui ajuda muito na S10. Eu sofro com aquele freio de pé. Claro que freio de pé remete à rusticidade, né? Mas, cara, um freio de mão aqui para... Naquela brincadinha aqui não faz mal, né? Câmbiozinho de seis marchas. Aliás, com uns engates bem legais. Gostei dos engates desse câmbio de seis marchas. Tá? Bem interessante. Vamos dar uma ligadinha aqui na nave? Vamos dar uma ligadinha na nave. Ó, motorzinho Nissan na área. Motorzinho Nissan na área. Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do painel. O painel é sem frescura, né? Painel rústico. Legal a parte aqui da seleção de tração. Dá uma espiada aqui, ó. Eu vou mudando aqui, ó. 4x2, certo? 4x4, acionado. E 4x4 com reduzida. Dá aquele estralinho. Essa unidade aqui você pode ver, ela está com... Deixa eu ampliar aqui. 175.000 km. Mais de 175.000 km essa unidade. Tá bem legal. Há saídinhas aqui de ar também. Deixa eu desligar ela aqui. Um barulhinho do motor diesel aqui. Um pouquinho barulhento. Aqui, ó. Dá uma espiadinha aqui, ó. Temos aqui a regulagem de... Da luz, do farol, né? Aqui os comandos dos retrovisores é elétrico. A abertura da tampinha aqui do combustível para abastecer. Aqui, gente, nós temos, olha só, a regulagem aqui da luz pela setinha aqui, né? E também temos aqui a seta, né? Muito bem, bem completinho. Aqui também temos de limpador com intermitente. Bem legal. Ele é simples, ele é funcional. Ao mesmo tempo, ele é completinho para a época, né? Interessante. Nós temos aqui o retrovisor. O retrovisor é fotocrômico. Agora, gente, vamos conferir. Aqui, ó. Vamos lá mostrar o capô para vocês. Galera, mostrando aqui o motor da nave. Motor da Nissan Frontier 2011, né? Estamos falando aqui no motor 2.5, 4x4. Turbo. 172 cavalos e o torque, um torque generoso de 41,1. Um bom torque. Um bom torque. Carrinho anda forte. É uma arrancada bem legal. Se eu não me engano, 2012 ou 2013, já teve aumento de potência. Foi para 190 cavalinhos. Os pôneizinhos que fizeram tanto sucesso no comercial lançado pela Nissan. Motor bacana, motor forte, tem um torquezinho bem legal. Lembrando, gente, a gente está falando também de um câmbio de 6 marchas e um tanque de combustível de 80 litros. Uma boa litragem, sendo que é um carro até econômico, né? Aqui, pelo menos, a ficha técnica, né? A gente fala aqui em torno de 12.5 na cidade, 13 na estrada, né? Não sei se confere esses números, né? Você que tem aí, comenta aí embaixo. Tem o número aqui de ficha técnica. E lembrando que esse motorzinho 2.5 turbo rende muito bem. E aí, galera? Gostou do vídeo? Gostou do vídeo? Deixa aqui o seu like. Não se inscreveu ainda? Se inscreve no canal. Deixa o seu comentário. E escreve aqui embaixo qual vídeo você quer que a gente traga aqui para o canal. Bota aí embaixo. Quero agradecer também a galera da Celenza Multimarcas, aqui da Rua Blumenau, em Timó, que liberou essa unidade com quase 200 mil quilômetros, que está bem legal. Gente, carro bem confortável, carro legal, gostei demais. Vou falar para você. Andando com ela, parece mais um carro de passeio do que uma caminhonete. Ela tem um conforto bem legal, balança pouco. Ela anda forte, tem um torque bem bacana. Motorzinho dela, ó. Motorzinho bem legal. Aparentemente, pelo que eu vi na ficha técnica, andando de boa, é uma caminhonete econômica. Gostei também, porque no Paralelepípedo, andando no dia a dia, ela faz pouco barulho interno. Quase nada, gente. Tudo plástico, um acabamento espartano, assim. Está ok para uma caminhonete, só que faz pouco barulho. Então, foi bem projetada, bem feita, bem encaixada. Então, está aí uma dica legal para você. Em breve, tem mais vídeo aqui no canal Fernando Vlog SC, o melhor do mundo automotivo, é aqui.